Social Computing, Making Sense of Electronic Footprint Nós utilizamos o aplicativo de cerveja artesanal Que permite integração com o Twitter Através do Twitter nós coletamos esses dados Foram coletados 106 mil tweets E desses 106 mil foram usados 43% de dados que poderiam ser utilizados 1% desses dados eles representam os dados do Brasil Que foram os dados que nós utilizamos para a formação da área A maior quantidade de dados que nós conseguimos coletar São provenientes dos Estados Unidos e da Europa Provavelmente devemos ter uma interface na língua inglesa E esses são os desafios que nós temos para esse tipo Um pouco dos resultados que nós apresentamos aqui são Tem uma grande quantidade, uma grande variedade de cervejas artesanais E tem um local só que aparece em uma paz de palavras ali Como o local mais popular dessas cervejas Curitiba também não teve uma mudança significativa do estilo anterior Quanto ao padrão de cervejas ali Tem mais cervejas artesanais do que cervejas industrializadas Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!